Como ele disse, a minha primeira experiência na Itália, fora do Brasil, na verdade, em um clube como esse. E fico muito feliz, muito feliz pela oportunidade. Sei do momento do clube, mas com certeza fico muito feliz, alegre. E os meus primeiros momentos aqui estão sendo muito bons e espero transmitir isso para dentro do campo. Assim como a Salernitana acredita em mim, eu também vim acreditando muito na Salernitana e por isso aceitei o desafio de estar vindo e me entregar ao máximo. Então fico, como eu disse, muito feliz e é isso que vou fazer dentro de campo, entregar o meu máximo. Acredito que esteja se esforçando muito, mas nesses momentos precisa de um pouco mais de superação, se esforçar ainda mais. E eu venho com esse sentimento de me esforçar o máximo para conseguir os resultados, independente se seja defensivamente ou ofensivamente. Estou aqui para ajudar e também contar com a ajuda da Salernitana. Força, tenho qualidade para chegar ofensivamente também, consigo dar sustentação no equilíbrio defensivo e também tenho a questão de chutes de média e longa distância também, que pode surpreender o adversário. O número da minha camisa é 13, pelo aniversário da minha esposa. Ela havia pedido em outras oportunidades que eu tive de escolher a 13 e acabei que eu não escolhi, mas depois que, quando eu fui para Fortaleza, ela pediu e eu acabei escolhendo e foi um ano muito bom para mim. Então, isso me deu mais confiança e por isso. Então, homenagem à minha esposa. Agradeço muito pela torcida, agradeço pela aprovação da torcida, principalmente pela minha contratação e vou trabalhar muito firme para corresponder às expectativas da torcida. Força!